Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, esses dois pezinhos de porta, tá? Menina Flor, certo? Já está disponível para vocês aqui no meu canal, tá bom meninas? Muito simples de fazer, muito lindo, muito gostosinho de fazer, tá? Aqui na base, meninas, eu usei uma caixinha de leite para fazer os dois pezinhos, tá? As duas basezinhas, eu fiz com uma caixinha de leite, cortei ao meio e reutilizei as duas metades, certo? De uma caixinha de leite, fiz dois pezinhos de porta, tá? Digam aqui nos comentários qual das duas vocês gostaram mais, tá? Eu amei todas as duas, estão muito lindas para vocês presentearem quem vocês amam, certo? E ganhar uma rendinha extra, né menina? Porque todas nós merecemos, estamos precisando e aqui menina, vende muito fácil, tá? Porque é uma linda lembrancinha, um pezinho de porta e eu confesso que eu tenho muito dó, muita pena de colocar no chão, tá? Então, eu colocaria em cima de um balcão, de um móvel, mas dá pena colocar no chão, né gente? Porque é muito linda, tá bom? Então, o passo a passo está aqui no meu canal, é só vocês procurarem. Um beijo no coração e até a próxima. Beijo, beijo, beijo!